Galera, shop total braço, acho que é total braço, que lindo aqui, é muito bonito esse shop, gente, muito bonito, olha, que bonito, olha, muito barato, eu achei, achei bem barato, vestido daquele longo, enorme, por 120 reais, entendeu, olha que bacana, olha aqui que loja bonita, gente, tô no shopping total braço, uma loja bem, bem bonita mesmo, olha, essa daqui, ó, tá 10 reais, essa daqui 25, olha, Muito bom, muito bom, shopping total, olha, que bacana, que bacana, olha aqui, brincos, 4x10, Manaus, major acessório, Aqui é o total? Olha, olha, que bacana, shop total braço, tem de tudo aqui pra vocês, olha que lindo, lindo, ó, gente, olha aqui que bonita essa loja, olha, olha aqui, tá vendo, ó, Olha o top, ó, 14, olha, que lindo!